Que te ame se? Se eu pudesse voltar no tempo Não cometer os mesmos erros Eu olho minha foto e não vejo ninguém Sembra te abatido por traumas me vem Já vim confuso com grande coração São tantas respostas e tanta pressão O preto e branco É só o que eu vejo O preto e branco Um mundo tão seco Monotonia, minha vida é uma partida de xadrez Junto que vi ou não vi ou o tempo levou de vez Silêncio sempre me tem e eu me quebro ainda mais Mas quando vejo vocês, sensação de estar tão bem Eu bato de frente com todos meus medos Mas eles são fortes e não vou sair Vivendo a rotina que sempre me mata É sempre achar que eu não vou conseguir Joguei, 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 joguei Minha vida como um joguinho Vivo sempre quanto o vento torcendo pra não cair O preto e branco É só o que eu vejo O preto e branco Um mundo tão seco O preto e branco É só o que eu vejo O preto e branco Um mundo tão seco 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 É só o que eu vejo O preto e branco Um mundo tão seco 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 Obrigado.